Olá pessoal, olha só, eu estou falando aqui da CPP de Balneário Camburu e olha isso mesmo, olha a quantidade de drogas apreendidas aqui, armas, vários tipos de drogas, inclusive aqui uma quantidade grande de maconha, rachixe, êxtase, enfim, logo na sequência nós vamos tratar disso, falar de todas essas drogas, inclusive armas e munições no município de Camburu, quem trabalhou nessa operação foi o setor de investigação criminal de Itajaí, que estava investigando, acompanhando e acabou chegando nessa residência, nesse apartamento na rua Belo Horizonte, no município de Camburu. Pessoal, e olha só, a investigação começou no município de Itajaí e acabou culminando nessa residência no município de Camburu, inclusive a informação que eu tenho aqui é que tem dois presos, né? O traficante...